Olá pessoal, meu nome é Sidney Neitsky, sou graduado em sistema de informação, docente na rede Senac, professor de informática há mais de 20 anos. Seguindo nosso curso aqui de Microsoft Excel 2016, vamos criar agora uma nova planilha, tá? Eu já vou aqui embaixo, vou renomear essa planilha aqui que está alinhamento, eu vou colocar como planilha soja, tá? Então, eu renomeei, deixa essa corzinha mesmo, e aqui em cima é o seguinte, como eu havia posto na aula anterior os formatos aqui, de números, né? Eu não posso simplesmente vir aqui e apagar, porque se você simplesmente apagar isso aqui, vou dar um delete, por exemplo, aqui, ok? Qualquer informação que você colocar agora aqui, 2, já ficou 2 reais, vendo? Qualquer informação que você colocar, ó, ele assume o formato que estava antes nessa célula, então você não pode simplesmente dar delete, você precisa então clicar aqui, ó, selecionando toda a planilha, limpar aqui, quanto direito, aí você pega aqui tudo, ou formatos, tá? Mas não é pegar tudo, limpar tudo, ele já apagou e já limpou também os formatos, ok? É importante então você fazer isso para depois não haver problema. Pois bem, nós vamos criar uma tabelinha nova aqui, ó, a chamada vendas, vendas de sacas de soja em... Vendas de sacas de soja, tá? Vamos colocar o ano aqui, ó, não, vamos colocar o ano, né? Aqui, ó, sacas de... opa, clico aqui em cima na barra de fórmulas para continuar em 2017, que é o ano que nós estamos nesse momento. Vou deixar aqui com uma linha em branco também, posso até já reduzir um pouquinho aqui, ó, para depois ela ficar bem bonitinha na hora de fazer. Aqui vamos então colocar o mês. Mês, onde é que está o chapéuzinho aqui, cara? Esse meu teclado aqui, eu vou te contar um negócio. E não é questão de configuração, tá? Aqui embaixo, ó, mesmo que eu coloque aqui, ó, português. Aí, eu achei. Mês, né? Tinha desconfigurado ali mesmo. Então, eu vou colocar o Jan, de Jan, não, eu vou colocar janeiro. Como ele é uma sequência automática, eu vou usar o AutoFill, né? Até dezembro, dezembro. Perfeito. Aqui está. Aqui do lado, então, aqui eu vou colocar o valor saca. Vou colocar valor VLE. Vou abreviar aqui, ó. Valor barra saca. Que é o valor da saca de soja naquele mês. A cotação, né? A quantidade de sacas vendidas naquele mês. Aqui eu vou colocar o total. Aqui eu vou colocar o percentual. Aqui eu vou colocar análise. Análise. Perfeito. Já vou explicar para vocês o que vai ser isso aqui. Então, é o seguinte, ó. Isto aqui, o que ele vai ser? Isto aqui nós vamos criar uma tabelinha. Como aqui, no Rio Grande do Sul, Estado Produtor de Soja, né? Aqui, basicamente, agricultura e tal. Eu vou preencher agora rapidamente isso aqui, ó. E eu vou dar um pause, tá? Para depois você também poder, com o tempo, copiar aí, ok? Eu já volto. Fica aí. Ok. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu fiz uma cotação aqui, ó. De acordo, mais ou menos, com os valores atuais aqui para o Rio Grande do Sul, tá? Logicamente, com a questão da saca de soja aqui, nós temos um valor para compra, valor para venda, né? É que nem dólar, né? Tem o valor de compra e venda. Aí tem o valor máximo, mínimo, valor de abertura e tal. Me baseia aqui pela região da minha cidade, aqui no norte do Rio Grande do Sul, tá? Então, olha só. Nós temos aqui, ó, em janeiro. Vamos supor que nós somos aqui uma cooperativa. Ou eu apenas sou um produtor rural, que tenho meu silo aqui, tenho meus associados. E eu tenho o valor da saca de soja. Vejam que na digitação aqui, ó, seguindo as regras que eu já falei para você, que eu já falei para você. Desculpa, tá? Às vezes eu falo rápido demais, que eu já comentei, que na digitação você não vai se importar de momento com formato de moeda, com casas decimais, com separador de milhar, ó. Vejam que eu apenas coloquei o valor simples. Aqui eu coloquei uma casa decimal porque é o valor, tá? Dá 66,50, na verdade, tá? Mas ele colocou vírgula 5 apenas, mas não te preocupa. Nós já vamos ajeitar isso aqui. Até vamos ajeitar agora, né? Então, beleza. Seleciono, ok? E vem aqui, ó, formato de moeda, como nós já vimos na aula anterior aí. Prontinho, ó, já colocou o formato de moeda certinho para mim. Aqui a quantidade, eu vou colocar o separador de milhar. Olha só que barbadinha. Pronto. E vou tirar essas casas decimais aqui, ó, que eu tenho atrás. Ficando apenas assim, tá? Então, aqui eu tenho o valor em moeda, aqui eu tenho em milhar, ok? Então, dentro daquele mês, nós vendemos, vendemos, tá? Nosso silo particular vendeu determinado número X de sacas, de acordo mais ou menos com o valor, ok? De janeiro a dezembro, isto no ano de 2017. Então, foi feito mês a mês. Nós já estamos com ela prontinha. Total. Esse total aqui, pessoal, é o total em dinheiro. Tá? Como é que eu vou saber quanto naquele mês me rendeu? Barbada, né? Vamos lá. Igual. Multiplicação. Multiplicação. Multiplicação não tem fórmula aqui no Excel. Uma multiplicação, ela é simples, tá? É valor multiplicado pela quantidade. É que nem você. Você vai comprar aí uma roupa, né? Dois pares de tênis e uma camiseta. Tu vai fazer, ok? Aliás, dois pares de tênis que custa 200 reais cada um. Tu vai fazer 2 vezes 200. Barbada, né? Então, aqui, ó. Igual. Valor vezes, como nós já vimos lá na primeira aula, nos operadores matemáticos, o asterisco, que é a multiplicação, vezes quantidade. Ou quantidade vezes valor da saca, também não tem problema. Só que vejam que, olha só, pessoal, detalhe importantíssimo. Por favor. Você nunca vai pegar 68 vezes 10 mil, né? Nós já vimos isso. Você vai pegar o valor da célula, ou seja, B4, pela célula que eu quero. B4 multiplicado pelo conteúdo de C4. É isso aqui, correto? Bom, nós já vimos isso aí. Se você não assistiu, por favor, bota algumas alas anteriores aí. Enter. Perfeito. Formato de moeda. Aqui está. Então, 680 mil reais. Então, 10 mil sacas de soja, vezes 68 reais a saca. A saca de 60 quilos, né? Até posso vir aqui assim, ó. Valor saca, espaço, 60 KG. 60 quilos, né? Dou dois cliques seguidos aqui, ele já alargou a coluna automaticamente. Perfeito. Aqui eu faço a mesma coisa. Eu posso fazendo automaticamente aqui, ou eu faço o quê? O que a gente aprendeu a fazer, pessoal? Como nós temos uma sequência lógica aqui, né? Depois de B4 vem B5, depois de C4 vem C5, eu ia fazer agora sozinho. Então, eu venho aqui no alto fio, né? Lembra? O arrasto do alto fio. Ou eu clico e arrasto, ou apenas um, dois cliques consecutivos, zoom. Puxou automaticamente aqui. Já está no formato de moeda. Eu posso vir aqui assim e eu posso reduzir as casas decimais a mais. Sabem que convém de você deixar por conta dos 64 mil aqui. Ok? Ou você reduz e apenas... Não, melhor deixar. Que indecisão, né, cara? Puxa vida. Perfeito. Então, aqui está. Então, eu tenho o mês, né? Eu tenho o valor da saca naquele mês. Eu tenho a quantidade da saca naquele mês. Eu tenho o total de sacas vendidas, ok? Naquele mês.